Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A polícia prendeu o acusado de matar um administrador no fim do mês passado. Quatro adolescentes também estão envolvidos no crime. A família da vítima foi hoje a delegacia, triste e revoltada. Quem tem um filho, um parente que perdeu da forma como nós perdemos sabe. E quem nunca perdeu também sabe, porque quando você ama e perde, nunca mais esse buraco atampado, nunca mais essa ferida, essa arada, ainda mais da forma como foi. Foi no dia 30 de maio, na cidade nova, Zona Norte. Flávio Lameira de Oliveira tinha 36 anos. Era administrador em um estaleiro da capital. Foi assaltado e morto. Nesse dia ele tinha vindo apenas pegar namorada para ele resolver alguma coisa particular. E no momento que ele foi abordado, ele estava saindo. O cara chegou, bateu, ele levantou as mãos e ele disse, passa, passa. Ele ia provavelmente pegar a chave do carro para entregar. Ele achou que ele ia pegar uma arma e matou. Um adolescente já havia sido apreendido. Ele está na delegacia especializada em atos infracionais. Outras duas adolescentes também foram apreendidas. E um maior de idade, preso, acusado de ter atirado contra a vítima. Paulo Henrique da Silva de Araújo, de 20 anos, confessou o crime à polícia. E disse que atirou porque pensou que a vítima iria pegar uma arma. Os policiais apreenderam duas adolescentes. Uma de 13 e outra de 14 anos. Essa já havia sido apreendida uma vez. A outra está grávida de dois meses. Eles roubavam celulares, bolsas e saiam vendendo. E logo após as arrastões, abandonavam o carro em ruas desertas. A polícia ainda procura por um quinto envolvido, também adolescente. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgou hoje mais um processo contra o governador José Melo. O TRE decidiu pela aplicação de multa de 24 mil reais. Foi a Coligação, Renovação e Experiência que entrou com o processo na Justiça. Ele se refere a três publicações institucionais feitas em agosto de 2014 no site da Secretaria de Administração. Elas foram consideradas irregulares porque era período eleitoral. Foram mais de 500 propagandas institucionais. Foram suspensas por determinação judicial, época da eleição. E que cada secretaria foi objeto de uma representação específica. E hoje foi julgado a da SEAD. Em algumas, a depender do tamanho das publicações, da quantidade de publicações, a coligação pediu pena de multa ou de cassação. Nesse caso, nós pedimos apenas a aplicação da pena de multa. Eram apenas três propagandas institucionais. A coligação de Eduardo Braga, que disputou as últimas eleições com José Melo, pediu uma multa máxima de 106 mil reais por cada publicação. Mas o relator, Henrique Veiga, julgou parcialmente o procedente e a multa foi de 6 mil reais nas três publicações. Ao todo, 24 mil reais para o governador, o vice Henrique Oliveira e duas secretárias. Ele disse ainda que as publicações tinham a intenção de promover José Melo. A corte acompanhou com unanimidade o voto do relator. Se fosse diferente, eu não teria aplicado a multa no meu voto. Então, no meu entendimento, ao que tudo indica, a meu sentir, havia essa intenção. Mas não era de modo a prejudicar, dado até o público, o alvo que foi atingido, não era de modo a modificar o resultado da votação. Mas a defesa de José Melo vai recorrer da decisão. A gente deve aguardar a publicação do acórdão, analisar o acórdão para saber qual o recurso que a gente vai propor. Se embargo de declaração ou ainda se o recurso especial é direto para o Tribunal Superior Eleitoral. Em Parintins, a polícia investiga a morte de um aposentado na zona rural. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de latrocínio. Manuel Onésimo Vieira de Farias retornava para casa no final de semana depois de ter participado de uma programação junina na comunidade do Mato Grosso, zona rural de Parintins, quando foi espancado até a morte, supostamente por dois jovens presos no dia de ontem pela polícia militar. Quem matou o aposentado levou uma certa quantia de dinheiro e o relógio da vítima. Esta senhora é a mãe de um dos jovens que está preso. Ela nega a participação do filho no latrocínio. Na hora que eu cheguei da brincadeira e nós dormimos, jamais não ia fazer uma coisa dessa, ele foi de moto comigo, chegou de moto e outro meu primo, a menina também que estava com ele e o outro rapaz vieram logo atrás a pé e ele veio de moto. O delegado Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, disse que nas próximas horas fará a apresentação da pessoa acusada de ter praticado esse crime na zona rural de Parintins. Ele disse que ontem a polícia voltou à zona rural atrás de novas pistas. Os familiares do aposentado estão acampados em frente à delegacia de polícia, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Eles disseram que só irão falar com a imprensa depois que a polícia apresentar o acusado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.